Diz o Nuno, a Filipe perdeu a graça, ficou azeda. E de facto, tu dizes que ele faz um jogo sujo, dizes também que ele vai acabar por descartar a Andreia, portanto, este é um comentário azeda ou tu já sabes o que a casa gasta? Ou seja, já conheces este sorriso que ele mandou agora? Não, isto são imagens do início da semana. Neste momento, se calhar, tenho outra opinião. Eu tenho visto que eles estão bastante próximos e passam a maior parte do tempo juntos. Portanto, se calhar existe algum sentimento da parte do Nuno para com a Andreia. Mas este comentário agora revelou muita coisa, que a Andreia também não gostou, Andreia. Eu estou-te a ver aí muito azeda, o que é que estás a sentir? Manda cá para fora. Uma mulher do Norte manda tudo cá para fora, o que é que estás a pensar? No momento certo. Acho que ainda não há momento certo para mandar. Prefiro calar-me e quando falar, falar as coisas direitas e a verdade. Muito bem. Agora, Nuno, já estou a ver que vamos ter um pós-gala muito interessante. Nuno, diz o Ítalo, cada um faz o seu jogo, mas ele, o Ítalo, não é verdadeiro. E também dizes, quando ele está mal com a Margarida, ele disse, tu aproximas-te dela. Queres comentar? Portanto, é isto. Quando eu estou mal, eu aproximo dela. Quando ele está mal com a Margarida, tu aproximas-te da Margarida. Foi isto que ele disse. Não, eu sempre estive próximo dela, como da Marcia. Independentemente das Zangas. Ah, sim, isso é uma opinião. Por exemplo, a questão era, quando eu estou bem com a Margarida, estou mal com a Marcia. Isso todo mundo sabe. Sim, sim, sim. Aí tu vais para o lado da Marcia. Aí se eu estou bem com a Marcia, estou mal com a Margarida. Aí tu vais para o lado da Margarida. Várias pessoas aqui na casa já notaram isso também. Pronto, são vários pontos vistos. Não quer dizer que seja a minha. Carlos, estás-te a rir do quê? Diz lá, esse riso maroto. Estou a olhar para a cara da Andréia. Mas concordas com isto com o Ítalo? Está com aquela cara de pingo. O que é que achas desta opinião do Ítalo? Ele diz que todos na casa também concordam com esta opinião, com esta postura do Nuno. Eu acho que o Nuno entrou realmente para jogar em todos os sentidos. Isto não quer necessariamente dizer que ele não se sinta atraído e que não se sinta nada pela Andréia. Sente pela Andréia e possivelmente poderá deixar uma portinha aberta para outras. Ou seja, estás a falar da Marcia e da Margarida. As imagens falam por si, não é? As palavras não são preferidas por mim. Não posso falar pelo Nuno, nem por aquilo que ele sente ou deixa de sentir. Agora, são palavras dele, são palavras dele que refletem o pensamento dele. E todos aqui na casa também concordam com esta opinião do Carlos? Eu concordo. Também? Exato, Tosé. Tu também falaste do Nuno, disseste que ele era um grande jogador e que não olha a meios para atingir fins. Não sei se me lembro isso, mas acho que aqui toda a gente concorda que o Nuno é um grande jogador. E também concordo com o Ito, disse. Se calhar, não digo que seja de propósito, mas também tenho reparado quando ele está chateado com um e ele procura mais outra. Não é? Se calhar é por uma Márcia que está bem com o Ito, tipo, não estou mais junto. Se calhar ele não se aproxima dela. Até pode ser esse o caso. Mas que é um grande jogador, é. Portanto, Nuno, sentes que és tu que realmente procuras a Márcia, a Margarida, ou elas de certa maneira também te procuram? Nós brincamos, eu desabafo com ela, ela puxa-me para desabafar, é igual a Margarida. Há aqui uma intenção em, por exemplo, provocar o Ito, ou achas que não? Não, em nenhum momento eu quero provocar o Ito. No sentido do comentário... Tu não, eu, eu. Pá, acho que não. Acho que não. O comentário que foi feito há bocado foi uma conversa que eu tive com o Flávio, que o Flávio disse-me que tanto o Flávio como o Ito não gostavam quando o Nuno estava próximo a mim e à Vanessa. E daí eu ter dito, se calhar se ele fosse uma pessoa sem sal ou não tivesse a dar nada para a casa, se calhar não lhes faziam tanta confusão. Não foi no sentido de o Nuno ser uma bomba e para o Ito de parte. Muito bem, nós também vamos continuar a falar desta relação do Nuno com o Ítalo. Agora, o que interessa saber, eu ia perguntar se o Nuno vai virar bolo fofo com a Andréia, mas se ele quer, é uma coisa. Agora, se a Andréia vai estar disposta a isso, isso é que eu já não sei, porque muita coisa mudou desde que a Andréia acabou de ver estas imagens, não é assim? Oh, linda. Vamos avançar.